Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Massaro por aqui Falando sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Segue as informações, o concurso PEMERG convoca mais de 460 aprovadas para o curso de formação Em terceira convocação deste ano, o concurso PEMERG convoca aprovadas para o curso de formação de soldado Saiba mais, então, o link dessa matéria, vou deixar o link na descrição desse vídeo Ótimas notícias para as mulheres, aprovada no concurso PEMERG 2014 Nesta quarta-feira, 30, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial do Estado A convocação de 469 classificadas para o curso de formação De acordo com o documento, todas deverão comparecer à Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal Antigo CRSP, localizada na Avenida Marechal Fontenelle, 2906 Bairro da Sulacap, Rio de Janeiro Esse comparecimento deverá ser feito a partir de segunda-feira, dia 5 Indo até quinta-feira, até dia 8 de outubro No entanto, é necessário observar as datas e horários de acordo com a ordem de chamada Para a ocasião, será necessário usar máscara, levar caneta azul ou preta, documento de identificação pessoal Levar toda a documentação listada no edital de recrutamento, para saber quais, né, você tem que fazer a leitura do edital Para o preenchimento de inventário pessoal e de trajes civis, ou seja, não é necessário de farra Somente esse ano foram outras duas convocações A primeira aconteceu em agosto, com 400 policiais, já a segunda foi no começo de setembro No decorrer do curso de formação, todos convocados recebem treinamentos teóricos e práticos sobre a carreira de soldado Então, o concurso 2014 rendeu Eu sempre falo aqui no canal, você que quer entrar para a VEMERJ tem que estudar para ontem Não adianta estudar em cima da hora Ah, o edital vai sair quando? Vou estudar quando o edital sair? É melhor estudar via pré-edital É melhor, por quê? Porque a pós-chamada de 2014, o novo concurso poderá ser aberto Então só vai passar quem estiver aí preparado Aqui é o melhor canal Eu sugiro você que quer passar no concurso da VEMERJ estudar Além disso, vejam todos os meus vídeos relacionados à VEMERJ Porque eu explico passo a passo como estudar É um curso completo, sem dúvida, e você consegue tudo aqui no YouTube É o único canal que fala sobre como passar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro É o melhor, sou o melhor para falar isso Porque eu já estive lá, já passei no concurso da VEMERJ Já participei das etapas, eu só não entrei na VEMERJ Mas o que você tanto quer, que é passar na prova objetiva Eu ensino aqui passo a passo, de forma didática Para você conseguir alcançar a função da aprovação Já estive lá, fazendo teste físico Eu fiz lá o exame médico Já até falei aqui que eu caí na primeira vez no exame médico Mas depois eu passei, eu tive a segunda chance, passei de boa Eu falo tudo isso aqui no canal Bom, então já foi pautado o novo concurso do VEMERJ para soldados Mas ele só poderá ser realizado após a chamada de todos os remanescentes da seleção 2014 Ou seja, é os excedentes que estão sendo aí convocados Então, vale a pena você fazer o concurso e ficar ali na lista da aprovação Claro que a ideia é você ficar logo lá no topo No topo da lista para ser logo convocada, convocada Para garantir logo a sua convocação e resolver sua vida O secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro já confirmou que o próximo concurso PEMERJ com 2 mil vagas para soldados Está em pauta pelo governo estadual Finalizando a chamada dos aprovados do concurso 2014 É a intenção do governo do Estado promover concurso de 2 mil policiais por ano São muitas vagas, só não passa quem não quer Essa é a verdade Rodrigo, eu não sei nem separar uma sílaba Eu não me sinto incapaz de fazer esse concurso E aí? Você está errado Mesmo se você não sabe separar uma sílaba Se você começar a estudar No pior caso O que é estudar no pior caso? Estudar aí Você tem uma hora disponível para estudar? Você tem? Se você tiver uma hora disponível para estudar por dia Eu garanto que você consegue passar no concurso Sabe por quê? Porque você vai estudar uma hora Você não vai entender Vai errar muitas questões Vai errar muitas questões Não vai conseguir entender o exercício Ali a teoria Mas o que vai acontecer? Você vai insistir Vai chegar uma hora que sua mente vai pegar amadurecimento Você vai começar a entender Vai começar a ter lógica como é que funciona o negócio E sabe o que vai acontecer? Você vai chegar a fazer assim Ó, uma hora é pouco Bom, eu vou melhorar isso aí Estou começando a aprender Estou tentando muitos exercícios Vou cair dentro Depois você está estudando aí Bastante horas Mas focando na qualidade Não adianta Eu vou estudar oito horas E estudar Sem qualidade Não funciona Por exemplo Você tem uma hora disponível para estudar? Pega duas disciplinas Português E informática Aí você Estuda meia hora português E meia hora informática Aí pega vinte minutos da teoria Né? Pega vinte minutos da teoria E os dez minutos de falta Eu falo exercício Faz assim Ou faz em berço Dez minutos Da teoria e vinte de exercício Faz isso Vai chegar uma hora Que você fala assim Ih, vou aumentar a carga aqui Vou fazer mais exercício Porque estou começando a gostar da coisa É assim que funciona Tá bom? Dá para você passar assim Mesmo se você for de certo Então, ó É... O cargo condicionado Na polícia habilitada No estado de janeiro Exige Ensino médio completo Rodrigo, não termine as estupas ainda Mas eu quero fazer Dá tempo Termina todos os estudos Dá tempo Dependendo também, né? Onde você está, né? Como é que está Onde que você está ali Né? No colégio Mas acredito que desse Então, ó O cargo condicionado Polícia militar Existe ensino médio completo Idade de dezoito a trinta anos E altura mínima de um metro e sessenta Para mulheres E um metro e sessenta e cinco Para homens Além da carteira nacional de habilitação Na categoria B Ou superior Tá bom? Então é isso que eu tenho Para dizer Durante o curso de formação Você vai estar tirando aí Um pouco mais de dois mil reais E Depois da formatura Vai estar ganhando aí Um pouco mais de três mil reais Tá bom? Então é É isso aí que eu tenho para dizer Quais são as matérias Que eu tenho que estudar, Rodrigo? Então vamos lá Você vai ter que estudar Português História Geografia do Rio de Janeiro Essa história História do Brasil Você tem que verificar lá no edital História é isso História do Brasil Biografia do Rio de Janeiro Sociologia Informática Legislação de trânsito E direitos humanos Certo? Então isso aí é disciplina Além disso Tem que estudar redação Tem que estudar redação Porque Redação reprova Se você cair na redação Perde o processo Então Você tem que saber Quilibrar bem os seus estudos Então tem que treinar Tem que praticar Pratique muita redação também Não se escrever Mas a banca não quer ver um escritor A banca quer ver se você escreve corretamente Quer ver se você está escrevendo ali um verbo adequadamente Colocou a pontuação adequadamente Colocou a conjunção adequadamente É tudo isso que a banca quer ver Eu digo isso porque Já tirei a maior nota em redação de concursos públicos E foi de bancas diferentes Posso dizer que o avaliador dá mais atenção a isso Ele quer saber se você é poeta Se você é escritor Poeta, poeta, ótimo Beleza Mas a gente não quer saber disso Você quer saber se você está escrevendo adequadamente Tem que fazer a leitura digital Para você ver Como que funciona a redação Qual é a regra de correção Os pontos relevantes Para você conseguir Alcançar a pontuação da aprovação Além disso Conforme eu falei aqui Estude conforme a sua disponibilidade Tem uma hora para estudar? Estude uma hora Tem duas? Estuda duas horas Até porque o estudo é focado na qualidade Não na quantidade É assim que funcionam as coisas Tá legal? Então ó Espero ter te ajudado Bons estudos É hora de estudar É hora de se preparar O edital vai vir com tudo Da PMERJ Só vai passar Quando estiver preparado Tá bom? Volta a repetir isso Até o próximo vídeo O melhor material Para você estudar Para PMERJ Deixo aí o link Na descrição desse vídeo A postila liberada Para download Essa é a melhor Além disso Video aula completa Focada No concurso da Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro Até o próximo vídeo Tchau